Atenção, foi dada a partida para o quarto páreo, cobra criada, toma a ponta e mutável em segundo, cry for happy, corre em terceiro, lose a double em quarto, Niterói está, corre em quinto, junto a serguenta e zanalu em sexto, terminar a reta oposta e cobra criada a ponteira, um corpo inteiro lá para fora, cry for happy, tomou a segunda e mutável, corre em terceiro, lose a double em quarto, zanalu em quinto, Niterói está em sexto, pisar a seta dos mil metros, sinais e cobra criada a ponteira, um corpo inteiro, cry for happy, lá para fora, mais próximo em segundo, fazendo força, 2 e 3, imutável, corre em terceiro, lose a double em quarto, Niterói está em quinto, em sexto, lá para fora, just quality, em sétimo, zanalu, oitavo, 15 e nono, toda a toda, pisar a seta dos 500 ao natural, avança cry for happy, de galope, toma a ponta, contorna a coroa, chegada, entram pela reta final, linha 4 e 5, cry for happy, pé ponteiro com o piloto, olhando para dentro, olhando para fora, em canter, cobra criada, corre em segundo, imutável em terceiro, Niterói está em quarto, com o zanalu, lançado para fora, avançando, pisar a seta dos 300, o vencedor, agora sim, Berreza abaixou o corpo, chupando o beijo, ela saiu tirando, com 3, 4 e 5, lá por dentro, cobra criada, corre em segundo, zanalu, e lá por dentro, Niterói está lutando, pela terceira, na ponta, firme e fácil, cry for happy, cruza uma faixa final, cry for happy, cobra criada, Niterói está, desanalu, kisses, just, quality, imutável, toda, toda, até lose e double, o resultado é do quarto par, o que acaba de ser disputado, o repórtero da Gávea, anunciamos a fascínima vitória para a grande favorita, cry for happy, e... e... Obrigado.